Leão, horóscopo do dia para o Leonino. Leonino, sexta-feira, trabalhar em equipe ou sociedade pode ser um grande desafio para você hoje. Alguns astros que passam pela casa das alianças vão se desentender com a lua na casa 11, por isso é preciso ter cuidado com rivalidade. Sobretudo se você e os colegas estiverem disputando uma meta, uma promoção, um emprego, sua determinação será invejável, mas é importante ter cuidado para não ser competitivo demais, autoritário demais. Por isso, pode deixar o clima tenso. Então, por isso você deve baixar a bola, comer pelas beiradas, ok? Não deixe o clima pesado e não queime o filme com os superiores. Agora, o sol chega na casa das transformações e avisa que mudanças devem ocorrer. Se quer dar uma guinada na sua vida, a hora é essa. No amor, seu charme ganhará um esforço e isso deve animar sua vida amorosa. Não fique medindo forças com a pessoa amada. Respeite as diferenças, mas sem brigar, ok? Meu ser de luz, palpite do dia 39, 57, 66. A cor é preto e a compatibilidade amorosa para leão é escorpião, peixes, aquário e sargitário. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral, 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida, astrólogo Maicon. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui!